Porta de arma aqui na central de flagrantes 1, a equipe da supervisão do 5º Batalhão da Polícia Militar detiveram aqui essas duas pessoas. Vou conversar com o capitão André do 5º BPM que vai repassar algumas informações. Capitão, essas duas pessoas aqui, esses dois revólveres, o que foi que aconteceu? Recebemos uma denúncia de que no ponto do ônibus ali na proximidade da favela Coca-Cola tinham dois indivíduos que supostamente iriam voltar a assaltar a van. Então a gente se deslocou e ao chegar no local, o rapaz de que mesa vermelha estava com a criança para fazer aquela chamada fita. Quem vem com um carro, com um veículo, um ônibus ou uma van acha que tem uma criança, para, e ele vai entrar, e o outro já estava em um beco próximo também para poder abordar o motorista e os passageiros. Então a ação, graças a Deus, foi rápida, com sucesso, e os dois estavam armados. Os dois estavam armados. Que armamento é esse, capitão? São dois revólveres .38, todos eles municiados. Disseram alguma coisa? Por que dentro da armada? O que foi que aconteceu? Não, eles negam, né? Eles negam que tinha alguma má intenção, mas nós já recebemos já o telefonema de alguns donos de van que já reconheceram que eles cometeram assalto em dezembro, roubaram celulares, bolsas, carteiras de vans. Então, na verdade, não é somente um porte de arma, na verdade, seria algo a mais. Então, eu convoco, convido as vítimas para comparecerem aqui, para poder firmar a denúncia. Rodrigo, o que foi que aconteceu? Por que estava andando armado, Rodrigo? Para a minha segurança. Por que para a sua segurança? O que é que acontece para você estar andando armado? Com bronca. Você tem bronca? Com quem? Com os povos. Que povo é esse, Rodrigo? Sabe não? Já foi preso alguma vez, João? Não, já fui de menor. Por quê? O Rodrigo disse que já foi detido quando era menor, estava andando armado para se defender. Agora, de quem ele realmente não disse? Vamos falar aqui. Everton, por que está andando armado, Everton? O senhor não pegaram arma comigo. Foi com você, não. Já foi preso alguma vez? Nunca não fiz, senhor. Parabéns aí o pessoal do 5º BPM, a equipe do capitão André, que deteve essas duas pessoas e tiraram esse armamento de circulação.